Galera, eu tô passando aqui só pra avisar pra vocês que quarta-feira, dia 6 do 9, vai ter um vídeo com facecam aí no canal, né? Eu tinha postado um, só que ficou muito ruim a qualidade, mano. Então, passa aqui no canal quarta-feira, dia 6 do 9, que vai ter vídeo com facecam, mano. Então você vai poder ver meu rostinho aí tudo de boa, tá ligado? E também deixa o like aí que agora o YouTube mudou. E se você não deixar o like, ele para de enviar os vídeos pra vocês. Se inscreve no canal e é nóis! E aí, galera, beleza? Aqui é o Marlon. E hoje eu tô aqui, mano, no vídeo de sexta-feira, né? Que eu disse pra vocês que é um vídeo diferente. E a câmera tá desfocando tudo aí, mano. É porque hoje é um vídeo de unboxing aqui, né? De uns negócios que eu tô achando que é, né? Não sei se é. Tá um pouquinho rasgado ali por causa que eu tive que tirar ali porque aparece o endereço. Então, mano, eu tô achando que é os bagulho da Razer que eu comprei, mano. Não sei se é. Bora aí abrir. Aí, galera, já vamos abrir aqui, mano. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou rasgar isso aqui com tudo por causa que, sei lá. Acho que isso é bem difícil. Tô com essa tesourinha de homem aqui. Então, vamos abrir isso aqui tudo. Vamos abrir esse negócio que tá difícil, mano. Os caras colocaram bastante aí, mano. Vai tá aí a loja aí pra vocês quiserem comprar. Sei lá, não tô recebendo nada, mas se vocês quiserem comprar... Ó, mano, eles já tem aqui os adesivinhos aqui, ó. Pode vir da Razer, menos, menos. Tá ligado? Negócio da Razer mesmo. Então, nossa, já... Pô, dificuldade. E se você... Vocês vão ver, calma. Eu sei que eu comprei, então já sei, né? Então, provavelmente, vocês já sabem aí também. Por causa que... E também o áudio deve estar ruim. Agora que eu lembrei. Por causa do título aí, né? Eu vou botar uns clickbaits muito do aí. Obrigada, hein? Eu achei não que eu vou ter que rasgar a tela lá. Tá me tirando que eu vou ter que rasgar a tela. Nossa, você não é... Tito, né? Eu vou colocar muito no pause isso aqui. Não, não falta, não. Ih, vou ter que abrir... Tô que abrir tudo aqui, velho. Acho que eu vou subir a minha caixa. Vou ter que ver se eu fico. Eu tenho cuidado, porque eu tava tentando abrir o negócio. E aí, galera, nossa, mano. Caramba, vamos jogar isso pra lá. Nossa, mano, que é só que eu tenho que tirar essa parte ainda. Tem a melhor parte, galera, que vem com os adesivos, né? Opa, rato. Meu Deus, esse negócio aqui é muito fininho, mano. Por que tem isso aqui? Acho que é só pra não dar spoiler contra a tela. Nossa, caramba. Caramba, mano. Ô, louco, velho. Mano, se você não sabe, isso daqui é um deathader. Esse daqui é um Sinoza, né? Da Razer aí. Então, bem da hora, mano. Vem com adesivo, né? E sim, mano. Aí, galera, voltando aqui, mano. Vamos mostrar mais um pouquinho da caixa, ó. Tipo, é bem da hora aqui, né, velho. Aqui tá mostrando aqui três cores. Qualquer coisa eu dou um zoom aí. Tipo, tem três cores aqui, o teclado e o mouse também. Então, é bem da hora. Eu vou poder usar macro aí, né, velho. Agora, tipo, quem achava que eu usava macro, agora você pode ter certeza, né, cara? Mentira, eu tô zoando, mano. Como é que é pra isso aqui, cara? Nem pra isso que tem mais durex. Tá me zoando. Deixa eu ver. Fazer a ASMR aqui, galera. Nossa. Aí sim, mano. Caramba, pra quem não sabe, isso aqui é meu primeiro bagulho da Razer, né? Tipo, aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou ler. Não vou ler, não, mano. Eu tô com preguiça de ler. Só que tá aparecendo um Twitter aqui, ó. Não segue eles no Twitter, não. Mentira, segue sim os caras da Razer. Então, eu vou tirar pro meu teclado, porque o mouse é mais especial, mano. O mouse é o mouse, tá ligado? Aqui, ó. Vamos tirar o tecladinho. Não, não. Primeiro, eu vou começar pelo mais especial, galera. Pelo mais especial. Olha só, mano. Olha só, cara. Ah. Ah, que delícia. Olha isso aqui, mano. Que delícia. Adesivo. Você não... Você não... Sei lá o quê. Você não identificou até agora. Isso aqui é um adesivo. Isso aqui é o manual de instrução, né? Aqui vários bagulhos. Não vou mostrar aqui agora. Ah, aqui, mano, tem um nosso tecladão. Que tá... Tô com dificuldade aqui pra tirar. Então, a gente puxa aqui pra cima, ó. E a Gzão. Puxa o cabo dele é bem da hora. Bagulhinho em gold, não sei o quê lá. Gold Plated. Gold Plated. É, isso aí. Gold Plated. Então, aqui tem mais lurex. E só lembrando que não sei o quê. Fiz o quê. Nossa. Eu dei lurex. Espero que você lá nos carregue. Porque você já deu 15%, né? Eu tô gravando aqui no celular. E, mano, tá meio escuro aí. Nossa. Top demais, cara. Olha isso. Caramba, velho. Bem macio, hein? Topzinho pra caramba de jogar. Então, mano. Agora a gente vai pra primeira parte. Tem que ser rápido, né, mano? Primeira parte não. A parte mais especial. Que é... Vamos tirar logo aqui. Nossa senhora. Nossa, nossa senhora. Aqui, ó. Também é a Gold Plated. O cabinho abriu. Nossa. Olha o Death Eater, cara. Caramba, mano. Death Eater é muito top, cara. Tá. Fucking leca. É muito bom botar assim. Caramba, mano. Caramba, mano. Agora eu vou clicar demais. Escuta o barulhinho. Escuta o barulhinho. Escuta o barulho. Nossa, mano. Olha que da hora os pés. E também eu comprei um... Um Golitos aí. Um mousepad, se você não sabe. Tipo, só que tava fora de estoque. Então ele ainda não chegou. Talvez ele chegue depois. Caramba, que top esse mouse, mano. Olha só, mano. Esse mouse é muito top, velho. E agora, mano. Eu vou encaixar tudo ali no... Eu vou encaixar tudo ali no coisa, no... No meu computador ali. Pra já ficar de boa aí. Ficar tudo iluminado pra vocês verem aí. Beleza? Aí, galera. Voltamos aqui, mano. Vai ficar assim, né? Tipo, o mouse ali e o teclado. E depois, quando o mousepad chegar, vai ficar ali embaixo do mouse, né? E do teclado. Então... Deixa eu ver. Aqui tem um programa dele. Sei lá, não vou mostrar muito. Porque todo mundo já deve conhecer o programa depois. E eu vou apagar a luz aqui. Não vai mostrar quase nada. Mas fica da horinha. A luz apagada, o símbolo da Reza. Fica mais ou menos. Então, sei lá. Ficou violento. Então é isso.